Olá, esse vídeo é a terceira e última parte da aula sobre checklists e questionários. Nela vamos tentar refletir um pouco sobre o que um questionário está realmente medindo e quais os cuidados que devemos ter ao elaborar um instrumento como esse. Imagina que você não tenha encontrado maiores dificuldades para usar o SUS e o MUX, os questionários que indiquei na aula passada. Talvez você esteja até pensando, seria muito melhor se eu mesmo fizesse o meu próprio questionário, pois ele estaria mais adaptado às necessidades do meu produto. É bem simples criar o seu próprio questionário. É fácil enviar o link para várias pessoas e elas não terão nenhuma dificuldade em preenchê-lo. O melhor de tudo é que os dados já vão direto para uma planilha e isso torna muito mais fácil analisar as respostas. Talvez você até mesmo pense em usar questionários como um instrumento de medida em sua dissertação ou tese. Afinal de contas, é fácil elaborar um questionário, certo? Bem, nem tanto. Ainda mais se você tiver que assinar embaixo do resultado. Acho que o que deve permear a avaliação sobre um questionário é As perguntas medem o que queremos? Um exemplo bastante óbvio é a medição da altura de uma pessoa. A escala utilizada, seja centímetros ou pecinhas de Lego, deve ser convertida na altura. Assim, eu posso dizer que a minha altura é 170 centímetros ou duas mil pecinhas de Lego, mas relutaria se eu dissesse que a minha altura em pé são 10 litros, porque litro não tem relação com altura. O meu exemplo preferido é o termômetro, um instrumento familiar a todo mundo. Pense nas premissas que aceitamos quando usamos um termômetro. O aquecimento do mercúrio provoca sua expansão seguindo um modelo linear, sem que sua densidade seja alterada. Há uma relação entre a temperatura do local onde o termômetro foi colocado e a temperatura interna no corpo. Há uma relação entre temperatura corporal e doença. Dê uma pausa nesse vídeo e pense em outros casos. Acho que você vai conseguir encontrar outras situações em que a interpretação de uma medição está subordinada a uma ou mais premissas, ou seja, tudo aquilo que está implícito quando usamos um instrumento de medida. Temos que perceber que um questionário também é um instrumento de medição. E é por isso que eu disse que não é fácil criar um questionário. Você precisa ter certeza que ele reflete aquilo que você quer medir. A isso se chama validade do construto. Jogue esse termo em inglês no Google e veja quantos resultados retornam. A pergunta que eu quero que você se faça é Por que não aceitamos que a nossa altura seja medida em litros, mas aceitamos os dados de um questionário como um instrumento válido para concluir sobre o que quer que seja? Esse assunto é tão importante que a revista Interacting with Computers lançou em 2013 uma edição especial sobre esse assunto. O texto de apresentação é uma leitura muito interessante para guiar a leitura dessa edição especial da revista. Infelizmente, apenas os estudantes de universidades ligadas ao portal CAPES conseguirão baixar esses textos. Desculpa mesmo, mas eu não posso disponibilizar esses arquivos aqui no curso, ok? Os artigos dessa edição têm a preocupação de construir escalas confiáveis e válidas. O tema de um destes artigos foi o UMUCS, que estudamos em uma das aulas anteriores. Se você tiver a oportunidade, leia o artigo, porque a crítica é muito válida. Por isso, a sugestão de atividade para essa aula é que você realize três tarefas. Primeira, leia o artigo de McNamara ou o resumo do artigo que eu fiz e disponibilizei para esta aula. Segunda, escolha um dos instrumentos de avaliação que você encontrou quando fez a busca que eu pedi na primeira parte dessa aula. Observe o cuidado dos autores com o projeto do instrumento de medida. E a última, avalie se o instrumento de avaliação que você escolheu atende aos critérios de McNamara. Legenda Adriana Zanotto